Agenda Cultural aqui da LFTV Olha, geralmente a Agenda Cultural é apresentada por um cara sarado, bonito, aquelas mulheres bonitonas Mas como a LFTV não tem, o mais bonito da LFTV sou eu, então sou eu mesmo que vou apresentar a Agenda Cultural Hoje, sexta-feira, tem o que? Bago de Jazz Aliás, todas as sextas-feiras tem Bago de Jazz no Camarão Vilas, aqui em Vilas do Atlântico Eu faço parte desse grupo Então, o Bago de Jazz apresenta um repertório com jazz, bossa nova, universo pop, um pouco de MPB e músicas autorais Tudo instrumental Hoje ainda, lá na Itinga, no Boteco do Espetinho, ali na Terra Placa e comecinho do Itinga Vai ter o show de Neto Moura Neto Moura apresenta um show super bacana com os melhores sucessos da MPB e também do pop rock E lá no Boteco do Espetinho, o prato de hoje é o Sarapaté, ó, naquele ponto Sábado, vai almoçar onde? Na Esporte House Olha o som da banda Somatize, uma banda de rock'n'roll Grande rock'n'roll, forte abraço E neste sábado à noite, tem o quê? Bago de Jazz, outra vez, no restaurante Sui É lindíssimo o Sui Vá lá, uma noite romântica, ó, daquele jeito E domingo, tem o quê domingo? Tem nada Domingo a gente vai sair pra casa de sua sogra, levar aquela galera, aquele frango assado tradicional e ir pra praia E se ligue, viu? Não vá comer água Se for comer água, não dirija E aproveite o domingo, porque segunda-feira começa o novo ano Feliz 2020 E se você tem alguma sugestão pra gente De eventos, show, casamento, aniversário de sogra, batizado, que você mande Mande que eu vou divulgar, meu filho e minha filha Tchau!